Oi amigos, tudo bem gente? Como que vocês estão? Nesse vídeo gente, eu vim trazer pra vocês um produto que a Embeleze lançou que eu estou simplesmente apaixonada, que é um produto específico pra você fazer esfoliação capilar com argila branca e ainda deixa hidratar a cabela um negócio de louco, maravilhoso então confiram aí o vídeo, vou mostrar pra vocês o produto direitinho que eu uso como eu uso, passo a passo, como aplicar, como fazer pra você não se perder aí na sua casa, tá bom? então bora lá, vamos pro vídeo? Então vai comigo então esse é o Novex Meus Cachos Máscara de Tratamento e Esfoliante Capilar da Embeleze ele é indicado para todos os tipos de cabelos, tá? então não importa se o seu cabelo é liso, cacheado, pode usar sem medo de ser feliz esse produto, ele promove uma esfoliação no couro cabeludo e remove as impurezas, células mortas, resíduos de produtos a máscara tem o poder de renovar, tratar e ainda hidratar os fios ela contém argila branca em sua composição que tem ação revitalizante e cicatrizante ela contém microesferas que massageiam o couro cabeludo fazendo com que tenha um aumento da circulação sanguínea no local que consequentemente ajuda no crescimento dos fios eu amo! você pode tanto aplicá-la somente na raiz como também no comprimento e deixar agir como hidratação por 3 minutinhos apenas e antes que eu me esqueça, essa fórmula ela é liberadíssima e olha que produto consistente eu fiz o teste do pote e ele não cai agora eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês pra ver se vocês conseguem ver as microesferas que contém o produto essas bolinhas é o que promove a remoção de resíduos, impurezas e esfolia o couro cabeludo agora bora aplicar isso no cabelo com meu cabelo ainda sujo eu não lavei o cabelo com shampoo nem nada eu gosto de fazer isso antes de lavar o cabelo eu venho com um borrifador de água e eu molho meu cabelo inteiro principalmente na área da raiz que é onde eu quero fazer a minha esfoliação após eu ter molhado meu cabelo inteiro eu venho e divido em mechas grossas pego o produto e aplico diretamente na minha raiz do cabelo e agora depois que eu apliquei o produto por todo o cabelo eu faço uma massagem de 5 a 10 minutinhos até mais porque eu gosto de fazer isso no meu cabelo eu gosto nossa, eu dedico todo um tempo pra fazer essa massagem no meu couro cabeludo porque eu acho que ajuda muito no crescimento o couro cabeludo fica super saudável então eu gosto bastante então eu me dedico bastante nesse ritual eu coloco as pontas dos dedos eu não coloco as unhas eu vou fazendo movimentos circulares bem devagar fazendo com que aquelas esferas elas passem bem no couro cabeludo que o produto haja no couro cabeludo bem lentamente nada de pressa após eu ter feito isso eu pego o produto e também aplico no comprimento pra hidratar mesmo o cabelo e fazer uma leve esfoliação bem leve mesmo o que eu gosto mesmo é de esfoliar a minha raiz então eu aplico só um pouco ali no comprimento e depois disso depois que eu apliquei por todo o cabelo eu deixo o produto agir 3 minutinhos apenas é muito rápido é muito fácil dá pra você fazer no banho mesmo depois que eu fiz isso eu vou e lavo meu cabelo normalmente com shampoo faço hidratação normalmente gente e depois pronto enxago e finalizo meu cabelo como de costume meus amigos gostaram desse vídeo? eu simplesmente estou apaixonada por esse produto nunca mais vou fazer receitinha caseira de esfoliante porque eu realmente estou apaixonada ele, ele, nossa é muito bom não é pelo fato só de esfoliar o couro cabeludo é pelo fato de que eu gosto muito desse ritual então quando chega o dia de eu fazer a minha esfoliação capilar gente você que me acompanha no stories, no instagram vocês viram o quanto eu fico plena e eu chego a falar até ai, não sei o que porque eu realmente me sinto muito muito bem fazendo eu fico relaxada eu fico muito bem espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você ainda não é adepta ao esfoliante capilar a fazer esfoliação no seu couro cabeludo testa, amiga testa porque eu tenho certeza que vocês vão adorar vocês vão ver a diferença que dá no couro cabeludo o crescimento aumenta o seu couro cabeludo fica saudável o seu cabelo cresce mais forte o seu cabelo fica pronto para receber os outros produtos que você coloca nele então é só amor por esse ritual e por esse produto então a Santini vai ficando por aqui mas ela volta tá bom? então um beijo gente fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau gente